Se fós-me a mais, guardai os meus mandamentos, e eu o rogarei ao Pai. E ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Está começando agora o programa Momento Espírita, uma produção da Sociedade Espírita O Semeador, com o apoio da Libraria Candeia. Momento Espírita Momento Espírita Oh Pai Nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome. Momento Espírita Vem a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Momento Espírita Assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos vai hoje, me perdoai. As nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém Amém Muito bem, caros amigos ouvintes da Rádio Difusora de Catanduva, 680 KHz, e os amigos internautas que nos acompanham pelo site www.difusora680.com.br, E também www.amigoespirita.ning.com, a rede Amigo Espírita. Nós estamos na alegria de mais uma tarde, falando de Evangelho, de Jesus, de Espiritismo, e iniciando o programa com essa oração. A oração que o Senhor nos ensinou, nas vozes desse coral Serafins maravilhoso, que realmente emociona, e sempre estão aí à disposição, vindo ao momento espírita, nos trazer essa alegria. Coral Serafins, com uma equipe boa aqui hoje em Ana Maria, que estava com outras atividades, hoje conseguiu um espaçozinho na agenda, grande, pisolito. Muito bem, muito obrigado a todos vocês, desde já, pelo carinho de aceitarem esses convites, e de se colocarem à disposição, né Caetano? Porque o Caetano falou assim, ó, é só chamar, 5 minutos antes de iniciar o programa, se tiver 5 minutos de prazo, já dá pra gente se preparar. Quer dizer, tá preparado sempre, né? Obrigado, gente. Obrigado ao amigo Claudecir, na sonoplastia, à Michele, nossa companheira Michele, que hoje está ao telefone, aguardando a sua participação com muito carinho. Irá lhe atender, anotar a sua pergunta, participação, e também o seu nome para o sorteio do livro. E ao nosso querido amigo, João Carlos Veronese, o nosso amigo Chaim, que é lá do Centro Espírita Nova Era, de Pindorama, com toda essa turma boa que aqui está cantando, né? O Chaim disse que preferia que o programa fosse feito só de música. Eu queria também, uma hora de música e uma hora de Chaim, né? Mas vamos intercalar aqui, e como já fizemos de outras vezes, será um programa muito agradável e esclarecedor com toda certeza. Lembrando a todos, que neste mês de maio, o Momento Espírita completa 15 anos no ar, ininterruptamente. E hoje, o nosso caro amigo Chaim, representa toda essa turma boa de colaboradores, amigos, devotados, que sempre aceitam o nosso convite e vêm aqui trazer a divulgação do bem através das ondas da rádio. E a nossa querida amiga Michele, que também está representando um grupo grande de amigos, que nesses 15 anos, sentaram-se já nessa cadeira, alguns até desencarnaram, fica tranquila Michele, vai longe ainda, né? Mas, sempre atendendo com muito carinho ao amigo ouvinte. E eu tenho aproveitado durante esse mês, para citar o nome do convidado para o bate-papo e de quem está ao telefone, porque se eu for citar o nome de todos os colaboradores nesses dois setores, eu vou pecar, né? Então, eu cito a Michele e o Chaim, representando toda essa turma boa, né? Que desde o início do Momento Espírita tem emprestado essa colaboração voluntária, com muito carinho, com muito amor. Estaremos conversando hoje, estarei falando com o Chaim, a respeito de mediunidade, pincelar algumas coisas, né? A respeito de mediunidade, o Chaim, que é contabilista lá em Pindorama, e divulgador espírita, lá no Nova Era mesmo, através das suas palestras, todos os lugares onde ele é convidado, está sempre pronto para o trabalho do bem. Chaim, muito obrigado por mais essa participação, suas considerações iniciais, meu amigo. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, queridos ouvintes desse programa Momento Espírita. Estamos aqui novamente, junto com o Coral de Pindorama, tendo a possibilidade de conhecer mais uma companheira, uma irmã, que está aqui nos ajudando, e como eu disse, eu gostaria que hoje fosse só de música, porque quando a gente chega em casa e tem duas misturas, a gente come primeiro a pior, né? Para depois comer a boa. Hoje nós invertemos aqui, certo? Vocês comeram a boa primeiro. Mas falando da música, em todos os lugares que a gente vai, onde o coral se apresenta, onde nós vamos assistir alguma coisa, que nós ouvimos uma música, a gente ouve o comentário, as pessoas falando, nossa, mas que harmonia que trouxe na casa, né? O ambiente ficou bom, depois que esse coral cantou, depois dessa música. E é interessante, Rubens, que tem um personagem, tinha um personagem daquela escolinha do professor Raimundo, que ele dizia o seguinte, ele começava a responder a pergunta, não sei se você lembra, eu gostava daquele programa. Não é do meu tempo, mas vamos esforçar um pouco, gente. É, que daqui a tempo você já tinha passado, né? A gente era criança e assistia ainda. Mas a escolinha do professor Raimundo, então, tinha esse personagem, que o professor fazia a pergunta e ele respondia certo. Aí o professor falava para ele completar, aí ele falava errado. E aí ele falava, puxa vida, eu vinha vindo tão bem, não é? E depois eu compliquei tudo. E exatamente o que aconteceu com a gente, não é? A humanidade vinha vindo tão bem. Há 400 anos antes de Cristo, não é? Aquele pessoal da Grécia, já tinha descoberto a importância da música na vida das pessoas. O Pitágoras, por exemplo, que foi o pai da matemática, ele dizia que era importante a gente ouvir música, porque a música purificava o corpo e a alma da pessoa. O Aristóteles, que era um pensador e médico, ele recomendava para os seus pacientes, não é? Depois do atendimento da parte médica, ele conduzia o paciente numa sala para ouvir música, porque ele dizia que naquele momento o corpo e a mente da pessoa iam entrar em harmonia. A gente vinha vindo tão bem, não é verdade? E depois nós caímos num período de materialização das coisas, onde houve uma mudança de pensamento, e aquilo que as pessoas tinham descoberto que era tão importante, nós começamos a deixar para trás. Começamos em busca da satisfação nas coisas materiais. Com o decorrer do tempo, nós adquirimos esse regime capitalista que nos ensinou a buscarmos constantemente a felicidade e o nosso bem-estar nas coisas materiais. E fomos deixando isso de lado. A música, outras coisas tão importantes foram ficando para trás. Quer dizer, a gente começou tão bem e depois a gente se perdeu. Nós nos perdemos no caminho. E esse capitalismo perverso foi ditando normas para a nossa conduta. O que nós temos que fazer? Como que eu tenho que agir? No entanto, é que hoje a gente não tem mais tempo para nada. Se um filho nosso chegar na nossa frente e falar, olha, eu preciso decidir qual o tipo de estudo que eu vou seguir. E se ele disser para mim, olha, eu estou com vontade de fazer faculdade de música. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um problema muito grande para muitos pais. Puxa vida, o meu filho está escolhendo uma coisa que não vai lhe dar dinheiro. Olha o capitalismo direcionando a nossa vida. Então, hoje, graças a Deus, depois de tanto bater cabeça, nós estamos retornando em busca daquilo que nós deixamos lá atrás e que a gente sabia que era importante. Nós começamos a encontrar novamente o bem que faz a música para todos nós. Hoje, as pesquisas mais avançadas, então, descobriram que a música, quem ouve música, quem faz a musicoterapia, não é? Ele mexe com os hormônios da pessoa, não é? Então, estão descobrindo que a música não é só alguém tentar aprender a tocar um instrumento ou aprender a cantar. A música é um instrumento de saúde para todos nós, é um instrumento de harmonia, é um instrumento necessário na nossa vida e tem muito mais importância do que a gente possa imaginar. Então, hoje, a gente já começou com todas essas pesquisas e o avanço, agora sim, acho que nós vamos, agora a gente vai avançar mais ainda nesse campo que a gente deixou lá atrás. Porque as pesquisas hoje já sabem que depende do tipo de música que eu estiver ouvindo, vai trazer um resultado para mim. Se eu estou ouvindo uma música pauleira, que fala coisa que não tem nada a ver, negativa, que me leva para trás, eu sei que vai mexer com os meus hormônios e vai me trazer um resultado negativo. No entanto, é que foi feita uma pesquisa recentemente e colocaram o ovo, não é? Para ouvir música pauleira e falava coisa errada. O ovo perdeu o seu sentido, ele apodreceu, não serviu mais para nada. E o ovo colocado para ouvir a música boa, ele ficou mais rico em proteínas. Então, vejam vocês a diferença que hoje a gente começa a sentir, não é? A importância da música. Então, quando a gente, o coral canta lá no centro, o pessoal fala, puxa vida, hoje não precisa nem fazer prece, não precisa mesmo. A música harmoniza o ambiente e faz o pessoal que está ali sentado entrar em contato com a espiritualidade. No entanto, é que em muitas obras espíritas, nós vamos ler lá, há pouco tempo agora eu estava lendo aquele livro Estrela de Luz, não é? E ele fala de uma reunião, uma palestra que ia ter no mundo espiritual, com 20 mil pessoas para ouvir. E antes de começar a palestra, tem a apresentação de um coral com 100 pessoas, não é? Para harmonizar o ambiente. Então, é importante a gente estar voltando para esses bens que nós esquecemos lá atrás. Muito bem. Lembrando que os nossos queridos, o Caetano, a Ana Maria, cantam profissionalmente, não é, Gustavo? Não vou falar do Gustavo, porque ele já falou que ele é amador mesmo, não é? Está começando e tudo mais. Eu não entendo assim, mas a Ana Maria e o Caetano cantam profissionalmente, não é? Muito bem, Xaim. Você fez uma introdução sobre a música, muito bem lembrado tudo isso. Mas, na verdade, você falou do nosso assunto. Porque a pergunta é a seguinte. O que significa a palavra mediunidade? Todos nós somos médiums? Os artistas, músicos, por exemplo, são médiums? Como você estava falando da música, não é? Dos músicos. Podemos entender quando o artista está se apresentando, cantando com essa? Bom, independente da situação. Mas, no caso nosso aqui hoje, foco espiritualizante, não é? Ele está sendo médium? Então, Rubens, seguindo as orientações que Kardec nos deixou através das suas obras, nós aprendemos que todos nós somos médiums, mais ou menos médiums, como eles dizem lá. A mediunidade em si é uma condição humana. Então, não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade, e nem muito menos só o Espiritismo que lida com a mediunidade. Muitas vezes, as outras religiões estão exercitando a mediunidade diariamente sem se dar conta disso. A única diferença é que o Espiritismo, sabendo dessa faculdade, através da revelação que Kardec nos trouxe, nós nos aprofundamos mais nessa questão, para que possamos trabalhar melhor com isso. O que nos diz é o seguinte. Então, a mediunidade é uma capacidade humana, não é? E que, em algumas pessoas, ela vem mais que ostensivamente aflorar. E, em outras, as pessoas recebem a influência da espiritualidade, portanto, também tem alguma coisa que está fazendo essa ligação. Então, a mediunidade, esse meio de ligação que existe entre nós, encarnados, e os Espíritos, que tantas coisas belas já nos trouxe. Muitas vezes, as pessoas falam, mas por que vocês têm pessoas de outras religiões, né? Evidentemente. Vêm nos questionar. Mas por que é importante vocês ficarem estudando, ficarem falando tanto de mediunidade, não é? Se as outras pessoas não falam disso e continuam vivendo, não é? Qual é a diferença? O que importou? O que importa para vocês lidar tanto com a mediunidade? Para quem é espírita, nós já temos muito o que agradecer por tudo o que recebemos através da mediunidade, né? Só falando das obras do Chico Xavier, que são 500, ao redor de 500, tanta coisa boa que a gente recebeu da espiritualidade. E como nós sabemos que isso é uma constância, que isso nunca vai parar, que a revelação que nos trouxe a doutrina espírita, que todos nós sabemos que é a terceira revelação, essa revelação, ela está iniciando. Tem muita coisa para ser revelada ainda. E a mediunidade, consequentemente, ela tem muito o que se desenvolver ainda. Nós não sabemos até que ponto chega isso. Agora, o que nos recomenda a doutrina espírita é que a mediunidade é um mecanismo que nós temos para a realização da caridade. Então, o Espiritismo, ele canalizou a mediunidade para um fim verdadeiro, que é a prática da caridade. E muitas vezes nós fazemos confusão. O que seria praticar a caridade? Como nós acostumamos no sistema capitalista que nós devemos doar aquilo que sobra, nós passamos, consequentemente, a distribuir aquilo que nos sobra. Porque estamos ganhando, e como eu preciso fazer caridade para conquistar um lugar melhor perante Deus, então eu aprendi a fazer caridade material. E a doutrina espírita vem nos dizer que caridade não é uma coisa tão simples de ser praticada. Caridade é eu doar, ou é eu dar aquilo que eu tenho para o meu próximo. Não é aquilo que eu tenho sobrando, é aquilo que eu tenho para mim. Eu tenho que dividir com os outros. Pensando dessa maneira, é que nós temos que pensar na mediunidade. Eu preciso trabalhar essa mediunidade cada vez mais para que eu possa praticar a verdadeira caridade através da minha mediunidade. Então, quando eu sentar numa mesa para trabalhar mediunicamente, eu tenho que estar pensando, eu estou aqui para fazer caridade, para passar para o próximo aquilo que está me fazendo bem e aquilo que eu estou aprendendo. Mas, como você disse no começo, quem está cantando, não é? Está praticando a caridade. Porque ele não aprendeu a música e está guardando para ele, ele está passando para frente. Ele está fazendo corações mais alegres, pessoas mais felizes. Ele está ensinando alguém a cantar, ele está ensinando alguém a tocar violão. Então, nós estamos praticando a verdadeira caridade. E veja você, que muitas vezes a gente fala assim, ah, mas eu não tenho nada, eu não tenho como fazer caridade. Ah, mas você não é bom para falar? Ah, eu sou bom para falar. Então, aprenda a falar direito que você pode fazer caridade através da sua palavra. Olha, mas eu não tenho o que fazer, mas como que você é na vida? Você é pessimista ou você é otimista? Olha, eu sou otimista, então você pode fazer caridade. Você pode falar de Deus, você pode falar de Jesus, você pode falar do dia a dia, você pode falar daquilo que as pessoas estão carentes e necessitadas. Então, caridade não é uma coisa tão restrita, ela é muito abrangente. E é nesse sentido que Kardec nos recomendou que devemos praticar a mediunidade. Quando ouvimos falar de mediunidade, também surge uma impressão inicial, Shane, de que é uma coisa técnica, que é uma faculdade, uma coisa que se desenvolve, uma faculdade orgânica, como você disse, mas ao mesmo tempo você está dizendo que a caridade, você envolveu a caridade, conduta, atenção ao próximo e tudo mais. como é que é então esse negócio de desenvolver mediunidade? Se é técnica, se é uma coisa física e tem a ver com caridade, o que é, na verdade, desenvolver mediunidade? Então, Rubens, isso também, graças a Deus, nós já estamos numa fase diferente, nós não podemos reclamar daquilo que passou. Mas hoje a doutrina espírita, ela já está num estágio diferente do que era alguns anos atrás. nós temos o senhor Luiz aqui que sempre nos fala sobre isso. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que participou do primeiro movimento jovem espírita de Pindorama. Inclusive, ele me falou dos elementos que frequentavam aquela casa, tal. E hoje, depois, eles tiveram problemas porque não tinham orientação, não é? Então, eles sentavam ao redor da mesa para praticar mediunidade, sem estudo, sem orientação, sem ninguém para falar nada. Consequentemente, não é? Eles caíram naquilo que muita gente já caiu. A mediunidade, ela não é brincadeira, é uma coisa séria. A caridade que nós vamos prestar tem que ser uma coisa séria. Nós não podemos brincar com as pessoas. Eu não posso dar cinco reais para uma pessoa dando risada na cara dele. Eu preciso dar os cinco reais imaginando e sabendo o que está acontecendo com aquele nosso irmão. É a mesma coisa que acontece na mesa mediúnica. Então, antigamente, o que ocorreu com esse grupo de jovens foi que eles realmente se perderam e, graças a Deus, depois se reencontraram. Inclusive, nesse grupo, fazia parte do nosso irmão Sostnes, que hoje é um trabalhador lá em São José do Rio Preto. Mas ele estava nos dizendo da falta que fez isso. Que eles sentaram na mesa, começaram a praticar mediunidade, recebiam o espírito e aí começaram a receber orientação do que deviam fazer e do que não deviam fazer. Não é? E até não muito tempo atrás, a gente ouvia dizer isso. A pessoa recebia uma influência espiritual, estava passando por um período de obsessão, ele ia numa casa espírita com falta de estudo e a pessoa falava você precisa desenvolver a mediunidade. Não é? Aí a pessoa muitas vezes era colocada na mesa já para trabalhar porque a pessoa estava desmaiando em casa, estava desequilibrada. Estava precisando do psiquiatra. Estava precisando de psiquiatra. Psicólogo, potentei o cartãozinho, viu, Giovana? Exatamente. Aí a pessoa sentava ali, aquilo virava aquilo que nós já sabemos, como o senhor Luiz sempre diz. Mas acontece o seguinte, para o desenvolvimento da mediunidade, o que significa isso? Significa desenvolver-se. Quando alguém vai pedir emprego hoje, ele vai e coloca o currículo dele lá, ele coloca tudo aquilo que ele sabe que ele tem, os diplomas que ele tem. Quando ele chega, a pessoa faz uma pergunta, como que você é para lidar com as pessoas? Esse é um item que todo mundo pergunta. Como que você lida com as pessoas? É a mesma coisa o desenvolvimento da mediunidade. É desenvolver-se, é crescer pessoalmente, crescer em educação, em respeito, não é desenvolvimento da mediunidade, é isso. Agora, a doutrina espírita, ela nos recomenda, para quem começa a frequentar uma casa, nos recomenda estudar o livro dos médiuns. Porque ali nós vamos encontrar tudo que vai nos direcionar para ser um bom médium, que vai entender por que acontece isso, em que fase que ele está, o que ele deve, o que ele não deve fazer. Quando surge uma dúvida, ele vai encontrar ali no livro. Mas o que nós temos observado é o seguinte, com todos nós, e a gente precisa refletir. Às vezes, muitas vezes, nós já estudamos tanto o livro dos médiuns, a gente já começou, parou, já foi até o fim, voltou, começou de novo, fala, poxa vida, olha, está tudo aqui, discute em grupo, mas nós não podemos esquecer de uma coisa, não é? Do nosso, a nossa luta, do dia a dia, não é? Como que eu estou tratando as pessoas? Como, se eu sou um médium que vou lá receber uma mensagem, escrever uma coisa tão bela e tão bonita, o que que eu estou escrevendo no meu dia a dia? O que que eu escrevo quando eu não estou recebendo o Espírito? Será que eu escrevo uma coisa tão bonita lá na hora? E durante a hora que eu estou no meu dia a dia, eu fico escrevendo um recadinho, ofendendo outra pessoa? Ou escrevendo coisa que eu não devo? Então, essa conciliação é que nós precisamos buscar, aliás, é que todos nós precisamos buscar na nossa vida. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que eu penso e aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. todos nós aqui, se formos sinceros, nós vamos perceber que tem um desequilíbrio entre isso. Eu penso uma coisa, eu falo outra e eu estou agindo de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu penso uma coisa errada, mas como eu sou hipócrita, como Jesus falou, eu falo diferente e depois ainda eu faço diferente. para o desenvolvimento da mediunidade, como para desenvolver tudo em nossa vida, nós precisamos diminuir essas diferenças. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço e aquilo que eu penso, tem que estar todo a todo instante essa busca da mesma coisa. É aí que nós vamos ser o médium que tanto precisamos ser. se eu quero ser um doutrinador, eu falo, nossa, eu gosto tanto de falar, lá em casa tem um monte, eu gosto tanto de falar, nossa, acho que eu sou bom para doutrinar espírito. Aí eu chego na hora da doutrinação, eu tenho que falar coisa bonita, positiva, do bem, jogar o espírito para cima. Mas como que eu estou falando no meu dia a dia? Como que eu estou falando lá em casa? Como que eu estou falando no meu trabalho? Será que eu estou ofendendo as pessoas? Vejam vocês, por isso que Jesus falava que a gente era hipócrita, porque a gente falava uma coisa e agia diferente. E é isso que a gente precisa buscar o equilíbrio. É esse o desenvolvimento da mediunidade que tanto nós precisamos buscar. Não adianta eu saber tudo o que está escrito no livro dos médiuns. Olha, capítulo tal e versículo tal, está tudo lá. Mas eu preciso me lembrar do resto. A aplicação, né? Exatamente. Muito bem. Daqui a pouquinho, o Chaim vai responder para nós como saber se não estamos sendo enganados por alguém que se diz médium. Agora nós vamos ouvir uma canção com os nossos amigos. sempre quando a chuva cai Sinto o cheiro da água e terra vejo o sol por trás da terra e me lembro de você quando eu vou viajar viajar pelo interior o brinheiro ao pé da estrada a montanha esparramada só me faz lembrar você e na distância do ar. nessas noites estreladas das manhãs iluminadas eu não posso me esquecer Pai sei que já sonhei demais hoje eu quero a tua enxada cabinando na roçada dos meus íntimos vindais quando a roça florecer e alguém vem de passagem vem de ser uma paisagem que só faz lembrar você que eu seja digno da fé que tens em mim que eu possa com a minha canção acender a luz da escuridão que parecia não ter fim Pai sei que já sonhei demais hoje eu quero a tua enxada cabinando na roçada dos meus íntimos vindais e quando a roça florecer e alguém vem de passagem vem de ser uma paisagem que só faz lembrar você grande aparecido mistier e senhor Serafim será que eles estão por aqui? dando essa força que maravilha e outros mais maravilha mesmo graças a Deus bem amigos vamos aproveitar para fazer alguns convites para que estejam em primeiro lugar para que estejam conosco na próxima quarta-feira lá no semeador quando receberemos às oito da noite nosso amigo professor Eurípides Alves da Silva professor Eurípides é professor na Unesp lá em São José do Rio Preto e estará conosco trazendo a sua palestra pessoa muito agradável de conhecimento então quarta-feira professor Eurípides no semeador no próximo sábado aqui no momento espírita nós teremos a participação do nosso caro Ari Dourado nosso amigo João Grosje estará entrevistando o Ari Dourado que sempre traz uma mensagem esclarecedora de uma maneira sensível e muito clara mesmo objetiva nosso grande Ari Dourado amanhã domingo aqui no momento espírita ao meio dia perdão aqui na rádio difusora de Catanduva ao meio dia nós teremos o programa Ondas de Luz o Ondas de Luz o programa criado e apresentado pelo nosso mestre John Marziviani por quase 60 anos agora está a cargo da apresentação do nosso companheiro Ricardo Pinfield e um beijo um abraço para minha esposa Marinês que está acompanhando o programa juntamente das filhas neta porque agora tem neta né Shain tá todo mundo ali e quando a gente fala de evangelho lá em casa fazemos evangelho no lar até os cachorrinhos se aproximam é interessante são todos evangelizados eu estou estudando evangelho eles já são evangelizados ficam quietinhos ali né então um beijo a família toda como também a nossa querida Marisa né e nossos queridos lá de Pindorama a Inês que ligou que está parabenizando o programa falando da vibração que está seguindo pelas ondas da rádio difusora né 680 e desejamos que o amigo ouvinte também pela internet estejam apreciando e gostando do programa da tarde de hoje como sempre o programa Momento Espírita tem trazido a todos nós vibrações muito agradáveis é no dia 2 de junho está pertinho já em dia 2 do 6 nós teremos em Campinas um seminário sobre educação educação espírita que espaço é este? essa pergunta né e quem estará ministrando esse seminário é o professor Regis de Moraes oficinas com música contação de histórias teatro ou artes quem se interessa pelo assunto sobre educação sobre educação espírita educar os nossos filhos na evangelização infantil no grupo de jovens maiores informações obterão pelo site ou no site www.uzcampinas.com.br vamos lá os médios estão aí desenvolvendo seus trabalhos nós sabemos que a tarefa de médio não é fácil ser um homem um ser humano para lutar no dia a dia trabalhar profissionalmente estudar ter uma ter uma família e tudo e tudo que nós fazemos no dia a dia que qualquer pessoa faz todo mundo que reencarna tem que fazer ele tenha mais a mediunidade que é a sua relação seu relacionamento a sua vida sua apreciação e trazer para nós os que não somos médios ostensivos como você disse aquilo que a espiritualidade nos apresenta de maneira digna com respeito com amor como você bem já nos passou então é nos médios que nós depositamos a nossa confiança quando temos um problema de saúde quando estamos deprimidos e a medicina as terapias normais parece que não estão nos ajudando ou resolvendo porque as vezes nós não queremos ajuda nós queremos solução quando desencarna um ente querido nós vamos buscar um médio olha traz notícia do meu filho do meu marido enfim como saber se nós não estamos sendo enganados pelas pessoas que se dizem médios é possível ser enganado olha Rubens é possível ser enganado e a lógica é a mesma quando a gente assiste na televisão alguém sendo enganado em alguns casos a gente sabe que hoje tem muita coisa acontecendo por aí e muitas vezes um velhinho é roubado dentro de um banco porque ele foi levado na conversa daquela pessoa mas em alguns casos a gente observa o seguinte a pessoa é enganada por exemplo na conta do banco lá porque alguém vendeu um bilhete premiado para ele fala olha esse bilhete é premiado e a pessoa com aquela ambição de ganhar algum dinheiro ele acaba caindo naquele naquele conto do vigário coitado do vigário vai arrumar uma encanca danada não mas é que hoje ninguém fala mais vigário mas então voltando ao assunto o que que acontece o nós somos enganados pela mesma maneira o nosso pai o criador ele colocou todas as respostas dentro de nós mesmo aquilo que eu preciso saber então para eu saber se eu estou sendo enganado ou não na grande maioria das vezes eu quero saber sobre a vida do médium a índole dele exatamente não eu quero saber como que esse cara é mas peraí as vezes acontece isso nós encontramos alguém que começa a frequentar a casa casa espírita onde a gente está onde você está e a pessoa vai por um determinado tempo depois você vê que a pessoa se afasta certo dia conversando a pessoa fala assim eu parei de ir sabe por que porque aquela pessoa que está frequentando a tua casa lá eu sei que ele não é boa gente não é eu sei que ele não tem condições de estar falando aquilo então nós estamos sempre buscando a resposta para as nossas perguntas no outro eu quero que o outro fala o que eu tenho que fazer então para saber se eu estou enganado sendo enganado ou não em primeiro lugar que eu preciso saber o que que é que eu estou indo buscar no médium não é o que que é que eu quero saber se eu estou querendo saber absurdo não é se eu estou querendo saber coisa que não tem nada a ver com as coisas boas da vida com o nosso crescimento com as coisas moralizadas nós estamos recebendo não é por aquilo que nós estamos plantando então eu estou dando condições para que o outro me engane não é agora para realmente eu saber se eu estou sendo enganado ou não eu preciso me desenvolver eu preciso crescer eu preciso estudar eu preciso prestar atenção não é o que que eu estou fazendo não essa resposta que ele está me dando isso que ele falou eu tenho certeza que não é assim porque eu já busquei aqui dentro do meu inconsciente daquilo que eu sei e eu sei que o que ele está falando não é certo porque se eu ficar querendo achar tudo que as pessoas estão fazendo o erro na pessoa é melhor eu me tornar um detetive porque aí eu vou saber o que as pessoas estão fazendo mas para eu saber se eu estou sendo enganado ou não a chave está dentro de mim mesmo não adianta eu buscar no outro mesmo porque como eu já disse há pouco nós não temos condições de fazer isso de julgar o outro não temos condições e não devemos como o próprio cristo nos ensinou ah mas o fulano é médio lá na tua casa oh mas há 10 anos atrás eu vi ele fazer uma coisa que pelo amor de deus mas se você for ver o que você fazia 10 anos atrás se alguém for levantar minha ficha de 20 anos atrás vai falar também nossa não acredito mais em nada gente aquele cara está falando lá no ar nós podemos fazer daqui a pouco não é xaim exatamente há uns 30 anos atrás mais ou menos um sábado um dia como esse eu estava num bar aqui no bar do armando tomando uma cheguei em casa às 3 horas da tarde fechadinho já era casado o gustavo já tinha nascido quer dizer a gente tem que dar oportunidade para a pessoa nós somos muito severos no nosso julgamento a gente não aprendeu nada naquilo que Jesus ensinou Jesus perdoou em termos a dúltera Pedro que traiu no entanto é que tem gente que eu já ouvi falar isso olha tem hora que eu duvido as coisas que pessoas falam de Jesus porque eu não acredito que ele ia perdoar uma prostituta tem gente que fala isso até hoje sendo que aquela prostituta era muito mais santa do que muita gente que todo mundo achava que era santo não é tinha muito menos defeito porque que Jesus achou minha filha vai e não peques mais não é olha o teu problema está mais fácil de resolver do que aquele que era o moço rico olha vende tudo que você tem e siga-me ele não conseguiu fazer isso a prostituta conseguiu ela parou da vida que estava levando e mudou o outro não conseguiu se libertar da posse não é então é isso que a gente tem a resposta para tudo está dentro de nós mesmos não adianta a gente ficar caçando médio não muito bem claro se você não tem esse conhecimento não está embasado pela orientação espírita que nós temos né e que buscamos diariamente não é o xaim não está dizendo que a gente não deve buscar orientação ajuda não é isso mas chega num momento a ideia da doutrina espírita é que nós sejamos pessoas livres conhecendo a verdade aliás foi jesus que afirmou isso né chan então nós devemos chegar num dia em que nós não precisaremos recorrer mas nós seremos aqueles a quem alguém em dificuldade irá recorrer para buscar ajuda né exatamente e ser fonte né e sem é como você disse é a mesma coisa quando a gente diz você começou você veio pelo amor ou veio pela dor né a gente sempre fala a maioria vem pela dor só que todo mundo pode chegar pela dor mas quem fica fica pelo amor não é então é essa essa dor que a gente sente no começo essa fragilidade quando eu busco alguém para me orientar ela é rápida se você se interessar ela é rápida se você fizer o que aquele leproso que ficou lá para conversar com jesus fez não é ela é muito demorada se aquilo que eu estou buscando é uma coisa fútil se for uma coisa sincera ela é mais rápida muito bem os parabéns da elza jardim das palmeiras alguém aqui conhece a elza com certeza né nosso muito obrigado a participação também da elza falando da vibração gostosa que está sendo transmitida xaim eu não sei se vai dar tempo porque todos os integrantes do coral pediram para fazer uma palavra no ar né então não sei se vai dar tempo para todo mundo falar falaram isso para você porque para mim eles falaram é verdade confirmaram aqui mas olha o nosso carinho nosso muito obrigado também pelo nosso querido amigo elder participação do senhor silvio gavioli a edilene edilene que é aqui do centro de catanduva inclusive xaim agora nós vamos fazer um esquema diferente um bate e volta porque nosso tempo está muito apertado agora é melhor você passar o pessoal do coral e aí a nossa ouvinte edilene ela quer saber o seguinte se a mediunidade for aflorada e a pessoa não estudar sobre a vida dela mediunidade como você tem falado ela ficará atrapalhada ou o livre-arbítrio dela pode ser utilizado nesse sentido sem problema qual é a visão espírita sobre essa questão muito obrigado edilene pela participação olha como nós dissemos tivemos a oportunidade de falar coisas aqui que nós recebemos através da doutrina espírita e a própria prática tem mostrado isso para a gente a mediunidade aflorada sem orientação ela passa ao invés de ser uma luz ela passa a ser um problema muito sério para a pessoa não é é por isso esse que é o bom da vida não é é você ter a iniciativa do que você vai fazer se você tem a iniciativa e é médium de buscar o bem você sabe que você está assumindo um compromisso uma responsabilidade mas a alegria e a felicidade está a um passo de acontecer na tua vida se você tem o livre-arbítrio a liberdade de ter de fazer o que você quiser com essa mediunidade e cruzar os braços e buscar coisas que muitas vezes não devem e deixar o léu nós temos a certeza absoluta que a pessoa vai ter problema porque é a questão da influência aquele que não tem a mediunidade ostensiva ele vai receber uma influência não é e essa influência não vai ser tão forte como será na pessoa que tem uma mediunidade ostensiva o médium deve estudar sempre ou chega um momento que ele fala agora já não preciso mais estudar Chico Xavier estudava o Chico Xavier ele até nos confunde ele já confundiu muita gente muita gente acha que o Chico era uma pessoa sem cultura não é que ele não estudava no entanto é você deve se lembrar disso quando saiu aquele comentário que parece que teve um livro que falou que o Chico era a reencarnação do Kardec que eu também não sei até hoje se é ou se não é mas para mim se for eu acho que está tudo normal eu acho que não tem nada de errado nisso mas eu vi o comentário de um espírita que disse o seguinte que ele tinha certeza que o Chico não era Kardec porque Kardec era um homem muito inteligente e estudado e o Chico era um ignorante veja você que visão errada que a gente tem das coisas o Chico chegou a enganar pela sua humildade e simplicidade até um irmão de religião porque o Chico era uma pessoa muito inteligente o Chico quando ele participou do Pinga Fogo aquelas respostas que ele deu ele tinha ajuda do Emanuel mas ele não foi carregado sozinho não não sai coelho de cartola não sai coelho de cartola o Emanuel sabia onde que ele podia ir buscar ele buscava ali no íntimo eu, a Michele o Gustavo a Ana Maria eu preciso estudar nós precisamos como médios e muito se o Chico estudava todo dia imagina a gente Divaldo diz que todo dia estuda obras básicas literatura estudar sempre o problema é que a gente acha que estudar é ir na escola então quando a gente atende um desencarnado na Reino Mediúnica e fala meu irmão você precisa estudar conhecer ele fica até meio assim porque ele lembra da escola aqui na Terra e estudar aí entra o Chico se você me permite esse comentário estudar não é só ler livros ler livros para conhecer a matéria de que nós estamos tratando no caso hoje espiritismo tudo que está relacionado com espiritismo mas a gente estuda ouvindo uma pessoa séria nobre falando analisando comportamentos apreciando a natureza é assim que a gente estuda o bate-papo saudável livros mensageiros está ali o Aniceto mostrando como é que se estuda no mundo espiritual os desencarnados que tiveram problemas em função de negligências tratando das suas quedas e não se queixando mas estudando olha eu falei por causa disso eu errei por conta disso estou nessa condição espiritual por causa de tal coisa então é assim que se estuda porque senão o alfabeto o analfabeto Deus teria condenado o analfabeto a nunca saber nada da vida e nós conhecemos tantas pessoas que tem pouco estudo mas tem uma sabedoria porque realmente entenderam o que é estudar nós temos um exemplo aqui um o Sr. Luiz que sabe tudo fala uma meia horinha aqui Sr. Luiz Sr. Luiz podia responder uma aqui muito bem participação da Dona Maria Aparecida da Vila Ingrácia também cumprimentando parabenizando o Chaim ao Coral ao programa hoje muito agradável são palavras dos amigos que estão nos ouvindo nos acompanhando deixa eu ver aqui Chaim nós estamos já com o horário em cima mas deixa eu ver o que a gente dá o que dá pra gente aprontar tem participação do ouvinte aqui tem questões que a gente queria perguntar pro Chaim e tem música acontecendo se for coisa difícil você deixa pro dia que vem a Dona Ermi Dona Ermi muito bem não dá pra atender todos os nossos amigos ouvintes hoje mas o nosso muito obrigado a participação de todos nossos cumprimentos estaremos colocando as questões não ficam esquecidas não isso tudo é arquivado guardado eventualmente numa outra ocasião se o amigo ouvinte não trouxer novamente a questão e nós encontrarmos um tema que está ali dentro do assunto nós inserimos a participação e ficamos por aqui com essas questões que ainda teríamos programadas para a nossa tarde de hoje recebemos influência espiritual no nosso dia a dia o que significa médium falante o que é ser médium subjugado aí tem fascinado que tipo de espírito se comunica através de um médium de má índole de uma pessoa dada a falar palavrões a xingar a brigar a chutar o cachorro a espancar verbalmente ou até fisicamente a família são médiums a mediunidade ela não tem especificamente a mediunidade qualidade boa ou má é pessoa é o médium que dá essa qualidade então é muita coisa que teríamos para estudar teremos novas oportunidades por isso antes que o coral traga novas canções para encerrarmos o programa nós agradecemos a todos vocês uma vez mais com muito carinho mesmo xaim suas considerações finais nosso agradecimento muito carinhoso e vocês estão com uma promoção lá do nova era então se você desejar divulgar aí fique à vontade para falar e hoje nós vamos substituir a oração de encerramento ninguém vai ouvir a voz da michelle no ar não vai ter esse prazer mas encerraremos com as canções do coral serafins muito obrigado bom Rubens vamos tentar ser rápido aqui eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade agradecer o coral que nos acompanhou todo mundo sabe que todo mundo tem responsabilidade tem afazeres mas foram deixados estão aqui conosco queremos agradecer a esses irmãos que telefonam aqui que a gente sabe que são ouvintes do programa lá de Pindorama a Dona Inês a Maria em Santa Adélia tantas pessoas que não são espíritas mas que nós temos a certeza que ouvem o programa queremos falar da nossa festinha a nossa promoção que teremos no final de semana no próximo sábado é a nossa festa junina mas é uma festa junina diferente porque nós temos a possibilidade de apresentar ao público que tanto nos ajuda lá em Pindorama mostrar o que é feito com aquelas crianças através da música então existe o comes e bebes não é? mas existe a apresentação das crianças que mostra ao público tudo aquilo que eles aprendem durante o ano é uma maneira da gente prestar conta com a sociedade e hoje eu conversei com a Márcia nós já vendemos 150 mesas e já tem muita gente procurando como é que faz quem deseja participar como que faz? contato? onde procura? então o contato teria que ser 3572-1575 3572-1575 que é o telefone lá da instituição sempre terá alguém para atender para falar se tem mês ainda se dá um jeito de arrumar bom gente eu queria agradecer por essa oportunidade eu queria mandar um abraço para Marisa a minha esposa que nessa semana nós completamos 35 anos de casados Marisa você está no céu Marisa aprendemos tanta coisa durante esse período e eu queria dizer que eu não resisti essa semana e já fiz a revelação de um presente que eu vou dar para Marisa certo? e você está convidado e daqui 35 anos quando a gente fizer 35 nós vamos fazer uma viagem para a Europa você está convidado com a Marinês certo? para nos acompanhar tá legal? muito bem um abraço vamos então as músicas olha o nosso agradecimento pela paciência nós fazemos um programa bastante descontraído estamos em família tanto aqui no estúdio como com os nossos amigos ouvintes isso é muito agradável mesmo isso é que faz o nosso crescimento e olha a dona Maria Aparecida de Souza da Vila Ingraça ela foi sorteada e ganhou o livro da tarde de hoje viu dona Maria guardamos com muito carinho a sua visita na livraria Candeia para retirar o seu livro muita paz queridos amigos e até a próxima semana próximo sábado e Deus quer muita paz o certo dia um homem esteve aqui tinha um olhar mas pelo que já existiu tinha um cantar uma oração que não falará mas tem uma canção que já se ouviu sua voz falava só de amor todo gesto seu era de amor e paz ele trazia o coração ele pelos campos caminhou subiu as montanhas e falou o amor maior fez a luz brilhar na escuridão e soma ser em cada coração e compreendeu que além da vida que se tem existe uma outra vida além e assim poder nascer morrer não é o fim tudo o que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir foram-lhes dos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir tudo o que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir flores dos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que mandou me colher o que de bom nasceu morar pela semente que morreu sem florescer mas ainda é tempo de contar pois é dentro de si a flor do bem crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar tudo o que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou e o caminho e o caminho certo pra seguir tudo o que aqui ele deixou não passou não passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou e o caminho o certo pra seguir um certo dia um homem esteve aqui eu não tenho nada pra dizer você parece num momento até saber o quanto eu estou sofrendo vem veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui sentir seu coração sonhando amigos para sempre é o que nós iremos ser na primavera ou em qualquer das estações nas horas tristes nos momentos de prazer amigos para sempre amigos para sempre é o que nós iremos ser na primavera ou em qualquer das estações nas horas tristes nos momentos de prazer amigos para sempre você pode estar longe muito longe sim mas não te amar sinto você dentro de mim sentir meu coração contente não nos perderemos não te esquecer você é minha vida tudo o que sonhei e fiz para mim um dia amigos amigos para sempre é o que nós iremos ser na primavera ou em qualquer das estações nas horas tristes nos momentos de prazer amigos para sempre amigos para sempre é o que nós iremos ser na primavera ou em qualquer das estações nas horas tristes nos momentos de prazer amigos para sempre amigos para sempre é o que nós iremos ser na primavera ou em qualquer das estações nas horas tristes nos momentos de prazer amigos para sempre amigos para sempre é o que nós iremos ser na primavera ou em qualquer das estações nas horas tristes nos momentos de prazer amigos para sempre amigos amigos para sempre amigos para sempre amigos para sempre acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível rede amigo espírita divulgando instruindo e unificando no amigos para sempre amigos para sempre amigos para sempre Obrigado.